Olá, bom dia! O Boletim em Tempo Manhã está começando. Seis pessoas devem ser apresentadas hoje, acusadas de participar da morte do sargento Afonso Camacho no mês passado. O sargento da Polícia Militar morreu depois de reagir a um assalto no estacionamento de uma agência bancária na Avenida Leopoldo Pérez, em Educandos, zona sul de Manaus. Ele fazia o transporte de R$ 60 mil e, no momento em que saía do banco, foi abordado pelos bandidos. O crime foi registrado por uma testemunha que estava em um carro estacionado próximo à agência. A morte de Afonso Camacho teria iniciado uma sequência de mais de 30 assassinatos na capital. A polícia não confirmou a relação. Os seis suspeitos do crime estão sendo apresentados neste momento na Delegacia Geral da Polícia Civil. Um dos acusados da morte do delegado Oscar Cardoso no ano passado, Mário Jorge Nobre Albuquerque, o Mário Tabatinga, foi transferido ontem à tarde para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mário foi preso na Venezuela em março do ano passado durante a Operação Horus e estava detido na Delegacia de Homicídios e Sequestros há mais de um ano. Ele é suspeito de ter fornecido o carro usado pelos assassinos do delegado. Quase meia tonelada de maconha tipo skunk foi apreendida no interior do Amazonas. As informações com o repórter Amaral Augusto. Exatamente. A droga foi apreendida nas proximidades do município de Itacoatiara durante uma operação integrada da Secretaria Executiva de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e Polícia Civil. Durante a apreensão foram encontrados 400 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava dividida em 530 pacotes e escondidas em um fundo falso de uma lancha que seguia para a cidade de Belém, no estado do Pará. Três pessoas estavam ocupando a lancha e foram presas em flagrantes conduzidas à Delegacia de Itacoatiara e já estão à disposição da Justiça na unidade prisional do município. Até agora, sete meses de trabalho da Secretaria Executiva de Inteligência, mais de quatro toneladas de entorpecentes já foram apreendidas. Antes mesmo de chegar aqui em Manaus, o aplicativo Uber, aquele que realiza o serviço de carona remunerada, tem dado o que falar. Há um ano das Olimpíadas, a cidade se prepara para sediar o torneio de futebol. Por conta disso, tramita um projeto que quer proibir a utilização da ferramenta na capital. Trabalhando como taxista há 12 anos, Valdo é contra o aplicativo. Vai atrapalhar os taxistas aí, não estão gostando desses aplicativos que vão vir aí. Moisés é um dos 4 mil taxistas cadastrados na capital. Ele também não gostou da ideia de dividir o espaço com outros motoristas. É um aplicativo que pode qualquer carro particular pegar o cliente, levar e a gente é contra. Em outros estados, houve até confusão no trânsito. Tudo por causa deste aplicativo. Você se cadastra pelo celular e as cobranças das caronas vêm direto no cartão de crédito e o valor é 20% mais barato do que uma corrida comum. Aqui em Manaus, a Câmara Municipal se antecipou para tentar proibir a ferramenta de operar na capital. Um dos motivos, segundo o autor do projeto de lei, são os jogos das Olimpíadas que serão realizados daqui a um ano. Não é fácil um aplicativo desse faturar 20% em cada uma das corridas, não ter responsabilidade com o motorista, não ter responsabilidade com o veículo e muito menos com o passageiro. E os taxistas ficam aonde? O sindicato dos taxistas é a favor da proposta, que ainda não tem previsão de votação na CMN. Pagamos a CMTU, Detran, IPEM, agora uma outra firma, a Espernote, que é a questão de quem tem o gás. Então, se você somar isso aí no final do ano, no dia do emplacamento, no meio do emplacamento, isso aí está desembolsando em torno de mil, mil e cem reais. Enquanto que o transporte clandestino, nada paga e só faz tirado do município. Quem utiliza o serviço de táxi atualmente aqui em Manaus, prefere não embarcar nessa carona. Esse aplicativo está trazendo um pessoal que a gente nem sabe muito bem a procedência, talvez a fiscalização seja mais difícil. Eu acho que é um aplicativo que é muito perigoso, né? Porque você vai pegar carona com uma pessoa que você não conhece, né? Você pode estar correndo risco de vida. Ainda falando sobre as Olimpíadas, Manaus é oficialmente sede do futebol nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. O lançamento foi nesta quinta-feira no Teatro Amazonas. O lançamento e a assinatura do termo de cidade-sede foi aqui no Teatro Amazonas. Entre os convidados esteve o governador do Amazonas, José Melo, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o senador Omar Aziz, o vice-presidente do Comitê Olímpico e o diretor-geral de operações da Rio 2016. Inclusive, ele mesmo, quem ressaltou que a cidade de Manaus é a sede mais preparada para receber as Olimpíadas. Vamos ouvir o que ele falou. Manaus candidatou-se à última hora. Mas, entretanto, é hoje um dos modelos de gestão com relação à preparação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Nós temos a grande satisfação hoje de assinar o primeiro contrato de cidade-sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Pois é, além disso, a nossa cidade também foi a única, depois do Rio de Janeiro, a lançar essa programação para lembrar que falta apenas um ano para as Olimpíadas aqui no Brasil. E claro que aqui em Manaus o ritmo não poderia ser diferente. Foi de boi-bombar. Manaus vai receber seis jogos, todos na Arena da Amazônia, nos dias 4, 7 e 9 de agosto do ano que vem. O incêndio atingiu parte de uma loja na Avenida Altaz Mirim, no Amazonino Mendes, zona leste de Manaus. O fogo, que começou por volta das 6 horas da manhã, foi logo controlado e atingiu o segundo andar da rede de lojas. Três viaturas dos bombeiros foram acionadas e parte da via foi interditada. As causas do incêndio ainda devem ser investigadas. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. A gente se vê já já.